O orçamento da Secretaria Municipal de Educação para 2023 é estimado em 1 bilhão 641 milhões de reais. O Secretário Municipal de Educação, Alex Viterali, apresentou as estimativas de receitas e gastos do órgão na audiência pública da lei orçamentária anual para o próximo ano, que aconteceu no plenário da Câmara no dia 10 de novembro. Os gastos com o pessoal totalizaram 55% do orçamento, ou seja, 902 milhões de reais. Entre as despesas, 44 milhões devem ser gastos com uniforme e mochila e 36 milhões com alimentação escolar e leite em casa. Os 4 milhões de reais previstos para a distribuição de ovos de chocolate para os 120 mil alunos da Rede de Ensino Pública de Guarulhos foi questionado pela vereadora Janete Rocha Pietá do PT, que considerou o valor elevado e apontou a necessidade de controle dos níveis de açúcar da alimentação dos alunos. O secretário da Educação explicou a atenção às restrições alimentares. Todos os nossos alunos da rede direta ou indireta receberam, inclusive aqueles com algum tipo de restrição alimentar, quer seja o diabético, quer seja aquele que tenha qualquer tipo de restrição. Então os ovos foram adquiridos para os alunos que não têm nenhum tipo de restrição e também adquirido para os alunos com restrições alimentares. Nosso cardápio da alimentação escolar, ele é um cardápio balanceado e acompanhado por uma equipe de nutricionistas. Todos os alimentos servidos são com restrições alimentares, inclusive com redução de açúcar. O vereador Geleia Protetor do PSDB se manifestou favoravelmente à distribuição de ovos de chocolate. Outro tema abordado pela parlamentar e também pelo assessor Arinaldo Silva foi a destinação dos R$ 97 milhões previstos em investimentos para 2023. Alex Viterali apontou as áreas que pretende atender com o recurso. Do 6% nós temos a pretensão de ampliar o número de construções, novas construções de escolas. Temos também a pretensão de ampliar o número de profissionais da rede. Temos também a previsão de aumentar o número de alunos, o atendimento em período integral dos alunos que nós atendemos. A vereadora Márcia Tasquete, do Progressistas, questionou os investimentos em políticas públicas de inclusão e apontou faltas de enfermeiros e estagiários para atender a esse público. Nós fizemos também uma contratação recentemente com 300 agentes de apoio à inclusão. Esses agentes ficam com algum aluno, com os nossos alunos que tenham algum tipo de deficiência e que necessitam de um acompanhamento próximo desse profissional. Além disso, em alguns casos nós temos também professores que acompanham, além do professor regular da sala de aula, nós temos em alguns casos professores que acompanham esses alunos. Então, além desses 600 estagiários que eu disse, 600 estagiários e 300 agentes de apoio à inclusão. Nós suprimos essa necessidade quando fizemos da contratação com um chamamento público e duas instituições venceram o processo. Nós contratamos auxiliares de enfermagem, enfermeiros e os agentes de apoio à inclusão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto